Eu a amo Mais do que você imagina Teu beijo, teu cheiro, teu sexo Me infesto de amor, de prazer De carinhos com você Oh, Bel, um Mel, Isabel Oh, Bel, um Mel, Isabel Igual você eu nunca vi Mulher que sempre tem razão Só com você eu sempre quis Dona, dona do meu coração Oh, Bel, um Mel, Isabel Oh, Bel, um Mel, Isabel Oh, Bel Eu a amo Tanto, 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 tanto Uh, não me engano Quanto, 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 quanto Uh, estou te esperando Mais do que você imagina Ah, teu beijo, teu cheiro, teu sexo Me infesto de amor, de prazer De carinhos com você Oh, Bel, um Mel, Isabel 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 Igual você eu nunca vi Oh, Bel, um Mel Oh, Bel, um Mel Oh, Bel, um Mel Oh, Bel, um Mel O que é isso?